Fala, Corinthians! Beleza, mano? Olha, meu mano, Palmeiras, da hora que o céu é louco. Esse ano nós não ganha um brasileirão, tio. Não ganha, tá difícil. É verdade, né? Mas quem sabe a gente não belisca uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, né, Belo? Você tem razão, Palmeiras. Você tem razão, mano. São as nossas únicas esperanças. Palmeiras, Corinthians, calma, gurizada, calma, que eu vou ganhar do tricolor. Chegou o Guerreiro e já tamo na cola do São Paulo. E por falar no tricolor, ó quem tá chegando aí, Belo. Ó quem tá chegando. E aí, galera? Segue o líder. Sim! Agora aguenta esse São Paulina aí, tio. Tá louco? E o Santos? Alguém tem notícia do Santos? Saímos da zona de rebaixamento! Quê? Que fase do Santos!